Ela já não gosta mais de mim, mas eu gosto dela mesmo assim. Que pena, que pena, ela já não é a minha pequena. Que pena, que pena, pois não é fácil recuperar um grande amor perdido. Pois ela era uma rosa, as outras eram manjericão. Ela era uma rosa, que mandava no meu coração, coração, coração. Ela já não gosta mais de mim, mas eu gosto dela mesmo assim. Que pena, que pena, ela já não é a minha pequena. Que pena, que pena, mas eu não vou chorar. Eu vou recantar, pois a vida continua. E eu não vou ficar sozinha no meio da rua, esperando que alguém me dê a mão. Me dê a mão, eu não. Ela já não gosta mais de mim, mas eu gosto dela mesmo assim. Que pena, que pena, que pena, mas eu não vou chorar. Eu vou recantar, eu vou recantar, pois a vida continua. E eu não vou ficar sozinha no meio da rua, esperando que alguém me dê a mão. Eu não vou ficar sozinha no meio da rua, esperando que alguém me dê a mão. Eu não vou ficar sozinha no meio da rua, esperando que alguém me dê a mão.